Eu queria ter você comigo, vivendo ao meu lado, amante e amigo Quero tanto viver o direito de sempre te amar, sem amor dividido Porém reconheço que é impossível ter os meus carinhos, só pra mim enfim Pois existe outra em sua vida, que me deixa magoada e sofrida Quando ela te afasta de mim Vou, vou levando a grande ilusão, que o dia tem o seu carinho Quai, seu app de vídeos curtos